Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Santos Oliveira Construções, eu sou o engenheiro especialista Dinho Oliveira. Esse vídeo aqui quero mostrar para vocês essa ferramenta, que adquirimos tem um certo tempo já, mas que eu gostaria de mostrar para vocês que vai facilitar muito o trabalho de vocês aí no dia a dia, que é o martelo perfurador rompedor, que é o famoso martelete. Esse nosso aqui é o de 3 kg, então não reparem a sujeira dele, porque tem um certo tempo que a gente está usando ele na obra, eu vou falar quanto que a gente pagou, o custo dos acessórios, porque ele vem cru, beleza? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, moçada, é muito importante para a gente. Então vamos lá, essa daqui é a embalagem que ele vem, essa maleta já é uma maleta de um plástico bem mais resistente comparada a outros produtos da Bosch, que acho que é devido ao peso dele também, que ele pesa 2,8 kg, praticamente 3 kg, beleza? Então ele vem nessa maleta, vou mostrar aqui para vocês a cor que ele está. Então esse aqui é o nosso martelete, modelo dele é o GBH-26DRE Profissional, beleza? Então esse martelo aqui, moçada, é muito bom, tá? É muito bom, aí vai economizar bastante tempo, tá? Ele vem desse jeitinho aqui que está na caixa, tá bem? Somente ele, o cabo de alimentação, né? Que já vem junto aqui no caso dele aqui mesmo, não é de plug, né? E vem um... manual que parece uma bíblia e que ninguém lê aqui, certo? Ele não vem mais nada, tá? Então o que que a gente teve que fazer? Para a gente trabalhar com ele como furadeira, a gente comprou esses dois, esses dois adaptadores aqui, ó, que seria esse adaptador SDS Plus, tá? Que é esse daqui, ó, que vai aqui, ó, que vai aqui, tá? Esse adaptador aqui, ó, que a gente pagou nele R$10,50, tá? A gente comprou tudo em lojas de bairro mesmo, tá? Na internet com certeza deve ser mais barato. E o kit mandril, que vem ele, é a chave por R$24,50. As brocas a gente já tinha no caso, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó, ó, esse daqui é o... a talhadeira, tá? A gente pagou nela R$15,50, talhadeira, e a embalagem ali caiu, a gente pagou nela R$15,50, a embalagem dela, tá? E do nosso ponteiro, a gente pagou R$17,50, a embalagem dele ali caiu, beleza? Uma dica para quem usa aí, pessoal, não usa ele por muito tempo constante, vai, usa um pouquinho, para, usa um pouquinho, dá um descansinho de alguns segundos, por quê? Se você usar ele muito tempo, essa parte aqui, ó, eu não sei se ela esquenta, mas ela quebra, então, tomo muito cuidado com isso, tá? Porque senão vocês vão gastar bastante dinheiro aí, comprando esse tipo de ferramenta aí, beleza? Então, ó, aqui nele aqui, ó, ele já vem com a empulhadeira, só não vou levantar, porque ele é um pouco pesado, e só estou filmando com a outra mão. Ele já vem aqui com a empulhadeira, tá? Para você estar usando, é fácil o acesso. Aqui é a entrada dele SDS, tá? Então, é só você empurrar aqui, ó, e você já coloca, ou se você for usar aqui o mandril, ou se você for usar aqui a talhadeira, o ponteiro, tá? Então, é bem fácil. Aqui, ó, tem a opção de você optar, ó, no caso, só para perfuração, perfuração com impacto, e aqui para você trabalhar aqui como rompedor, né? Como martelete mesmo. Então, é só você apertar aqui esse botãozinho aqui, ó, e girar, certo? Tá vendo? Aqui você muda o sentido horário ou anti-horário, né? Dela, né? Do jeito que você vai precisar ir na obra. E aqui é a parte do liga e desliga, beleza? Ó, esse martelete aqui, ele já, a gente está usando ele já deve ter já uns três meses, mais ou menos, tá? Eu não ia fazer o vídeo dele, então resolvi fazer mais mesmo, só para mostrar que essa ferramenta é muito útil. Então, eu não fiz um unboxing dele, a gente tirando, né, os laques, tudo certinho. Então, recomendo, tá? Isso aqui, para quem trabalha na parte de construção, é, o uso dele é constante, tá? Você pode usar ele como martelete e também como furadeira, né? Parafusadeira também, beleza? Então, esse daqui, ele é de 800 watts, tá? A energia de impacto dele é de 2.7 joules, muito bom. E o peso dele, igual eu falei no começo, é um peso de 2,8 kg. Que a gente fala de 3 kg, né? Que é o martelete 3 kg. É, a voltagem desse aqui é de 220, então a maioria dos lugares a gente tem que ter um transformador, tá? É, o 220, ele é um pouco melhor do que o 110, também tem ele na versão 110 também, tá? Então, é, recomendo, tá? Que vocês compram desse, ah, eu não falei o preço, né? Eu comprei ele aqui na minha cidade, tá? Numa autorizada da Bosch, é, pagamos nele mil reais redondo. Na verdade, foi 999, tá? É, eu já vi ele na internet por 850, tá? E também tem muitos kits também, kits com, com vários, é, talhadeiras e ponteiros. Tem os kits também já com o mandril, com as brocas, então, é, aí eu, eu acredito que pela internet é bem, compensa bem mais você está comprando, tá? Bosch, patrocina nós, hein? Então, é isso, moçada. É, esse aqui é o vídeo desse martelo perfurador rompedor, tá? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, é muito importante pra gente, tá? Temos aí a nossa meta aí de bater os 3 mil inscritos, então, sua inscrição é muito importante pra gente, tá? Lembrando que a gente também tem mais dois vídeos também de ferramentas. Eu vou deixar pra vocês o link na descrição desse vídeo, tá? Que é de uma trena de 50 metros e também de um nível a laser verde, tá? Então, é isso. Se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! 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 Vou mudar aqui, já mudei. Vou mudar aqui, já mudei. Vou mudar aqui. 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 Vou mudar aqui.